Maria, aceita isso! Maria, não acredito nisso! Não acredito nisso! Foda-se! Eu sou teu fã, caralho! Eu também sou teu fã, meu! Eu não acredito no que está acontecendo no meu Instagram! Eu não acredito! Estou a dizer que eu não acredito nisto! Calma! Calma! Oh, mais novo, se relacionar, vou ter que acender aqui uma grana ao pé da Maria Leal! Maria! Maria, como é que você está, Maria? Oh, pá, estou em quarentena, com saudades do palco! Maria Leal é aqui, só para ti! Canta, canta para a gente! Canta para a gente um bocadinho! Oh, pá, estou com saudades do palco, meu! Do palco! Olha lá! E das pessoas, e dos autógrafos, e das fotos! Oh, pá, de tudo! Maria, canta para a gente! Eu quero te ouvir! Eu quero te ouvir! Canta! Hoje, Maria Leal é aqui, só para ti! Olha lá, tenho que fazer um doente muito! Estás a ouvir? Eu preciso alguém para rapar na minha próxima música! Maria, vamos fazer uma música e tu! Foda-se! Vamos, vamos que eu preciso! Eu já tinha dito que eu quero alguém para rapar, percebes? Então, e quem é que é melhor para rapar melhor que eu? Então! És tu! Vamos rapar juntos, Maria! Vamos! Mas eu estou a falar a sério mesmo! Oh, Maria! Mas calma! Eu também! E agora, diz lá aí, oh, people, para dar aí dinheirinho para a gente! Para a... É para dar dinheirinho para a gente, que já está a precisar! Não, para meter aqui na Aldeia SOS! Aldeia SOS, que os miúdos precisam! Bora! Aldeia SOS! Para os meninos! Minheirinho para o SOS! Porque eles precisam muito, 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 muito! E já sabem que o meu grande público é as crianças! Os meus meninos estão sempre comigo no palco! Meus saudades enormes! Eu não acredito nisso a me acontecer, pá! Maria, eu tenho que estar aqui em direto comigo, pá! Tu és famosa, caralho! Estás a brincar comigo ou quê? E tu também és famoso, caralho! Eu não sou nada, caralho! Achas que sim! Eu não sou nada famoso, pá! Sempre sou eu, pá! Olha! Maria, obrigado! Eu estou aqui só para ti! Olha! Não faço uma... Olha!